Meu amor Bendito seja o dia em que a gente se encontrou Na estrada de saber Por favor, me leve onde for Pois sem o teu amor não consigo viver De uma vida é tempo bastante Pra passar ao lado de quem nos quer bem Oh meu bem, contigo fico zen E se pouco você quer o passado sem Privilégio é ter com quem ama Um bom sentimento pra compartilhar E o espaço vazio na cama É bem preenchido com alguém pra amar Mas a falta que você me faz Dói, machuca demais, então fico a descer E por isso pego o violão, o papel, a caneta e escrevo a você e eu Ah se a saudade falar-te Gritaria o teu nome Felicidade te ter por aqui Tristeza quando você some Moço quero relembrar Que o teu beijo é o melhor do mundo O resto até pode faltar Mas se estou com você então já tenho tudo Meu amor Bendito seja o dia em que a gente se encontrou Na estrada de saber Por favor, me leve onde for Você e o teu amor Não consigo viver De uma vida é tempo bastante Pra passar ao lado de quem nos quer bem Oh meu bem, contigo fico zen E se for com você quero o passado sem Privilégio é ter com quem ama Um bom sentimento pra compartilhar E o espaço vazio na cama É bem preenchido com alguém pra amar Mas a falta que você me faz Dói, machuca demais, então fico a descer E por isso pego o violão, o papel, a caneta e escrevo a você e eu Ah se a saudade falasse Gritaria o teu nome Felicidade te ter por aqui Tristeza quando você some Moço quero relembrar Que o teu beijo é o melhor do mundo O resto até pode faltar Mas estou com você então já tenho tudo Música 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 Música